Oi gente, eu sou a Gabi. Antes de começar o vídeo, quero agradecer os mil inscritos. Era uma meta minha e eu só consegui isso por vocês. Muito obrigada. Prometo fazer um vídeo de agradecimento quando puder. Também preciso avisar que infelizmente a frequência dos vídeos vai diminuir, porque só estou conseguindo produzir no fim de semana praticamente, e olhe lá. Mas enfim, vamos pro vídeo. Comecei pegando esse potinho de vidro que eu tinha aqui em casa. Para fazer um volume e não ficar tão pesado, eu peguei uma bolinha de papel e coloquei em cima. E então segurei ela com fita crepe. Para esculpir o cogumelo, eu usei porcelana fria da marca DAS. Eu primeiro achatei e deixei tudo lisinho com água. Passei um pouco de água na bolinha. E então cobri com a massa. Fui moldando certinho e alisando com água. Tirei essas rebarbas da parte de baixo também. Depois eu molhei as pontinhas como mostro no vídeo. E enrolei essa cobrinha em volta. Depois só fui puxando ela pra cima pra arrumar. Quero conversar um pouco com vocês. O que vocês estão achando dos vídeos? Tem alguma sugestão? Me fala aí nos comentários. Para os detalhes da parte de baixo, eu usei essa ferramenta pra fazer vários risquinhos. Mas você pode usar até um palito de dente. Depois de seco, eu lixei bem pra ficar bem lisinho. Então eu comecei a pintar. Eu usei tinta acrílica e tinta PVA. Mas você pode usar a que você tiver aí. Eu estou pensando em começar uma nova série aqui no canal. E já estou preparando tudo. Acho que vocês vão gostar bastante. As bolinhas do cogumelo, fiz algumas pequenas e outras maiores com a ponta do pincel. E por fim, eu passei um verniz brilhante. E tá pronto.